Fala BGeeks, tudo bom com vocês? O Redmi 2 é um aparelho com características técnicas bem interessantes. Ele vem com uma tela de 4,7 polegadas, uma tela LCD IPS e com resolução HD. Ele possui o chipset Snapdragon 410. Ele é formado por um processador quad-core de 64 bits rodando a 1,2 GHz. Ele possui 1 GB de memória RAM, 8 GB de memória interna, entrada para cartão de memória. Sua bateria tem 2.200 mAh. Um grande destaque do Redmi 2 é a sua câmera traseira. Ela tem 8 megapixels, filma em Full HD, tem foco automático e tem um modo HDR bem legal. Foi algo até que o pessoal da Xiaomi destacou lá no evento de lançamento. Ele tem suporte a dois chips simultâneos. Inclusive, consegue se conectar às redes 4G brasileiras. Agora, pessoal, vamos ao que interessa, porque eu estou bastante curioso para ver o que tem dentro da caixa, quais são os acessórios e conhecer um pouquinho melhor o Redmi 2. Eu brinquei com ele lá no evento de lançamento, mas agora eu vou poder fazer uma análise mais completa. Vamos fazer pelo menos 3 vídeos dele, esse unboxing impressões, o review e também, se der tempo, um teste de jogos. Então, galera, curtam aí o unboxing impressões do Redmi 2. Falou! Então, aqui estamos com a caixa do Redmi 2. Notem que ela utiliza materiais recicláveis e é bem simples. Não tem muitas informações aqui, a não ser o logotipo com a marca Mi, da Xiaomi. Com certeza, essa versão foi importada, ainda não é a de fabricação nacional. Tanto que ela tem uma etiqueta aqui na parte de trás, mostrando algumas características, como o Snapdragon 410, a tela de 4,7 polegadas, câmera traseira de 8 megapixels, frontal de 2 megapixels, interface MIUI na versão 6, baseada no Android 4.4, suporte a dois cartões SIM 4G, memória RAM de 1 GB, DDR3 e bateria de 2.200 mAh. Então, vamos abrir a caixa. Aqui está o Redmi 2, que por enquanto vai ficar de lado. Ele é na cor preta. Aqui tem uma caixinha, provavelmente dentro dela estão os manuais. Confirmando para vocês, tem um pequeno panfleto explicativo, já em português e também o termo de garantia. Aqui dentro desse plástico temos o cabo USB numa ponta, micro USB na outra. E aqui um carregador portátil, com saída de 2,1 amperes. O conector USB vai ligado aqui na parte de cima. E mais nada na caixa. Aqui vocês já devem ter notado que o produto não acompanha fones de ouvido. Aqui estamos com o Redmi 2. Vejam que ele é um aparelho bastante compacto. Ainda está com os plastiquinhos, tem até algumas informações aqui das funções. Vamos tirar o plástico. E também tem mais um plástico aqui, cobrindo a câmera traseira. Aqui vocês podem conferir que o design desse aparelho é bem simples e discreto. Mas ainda assim muito bonito. Tem um visual bem bacana. Além da cor preta, ele tem outras cores. Aqui a gente sabe que pelo menos conseguiremos encontrar o Redmi 2 na cor preta e branca. Particularmente gostei mais da cor branca, mas achei a preta muito bonita também. É possível retirar a tampa traseira e ter acesso à bateria de 2.200 mAh. E ela é nada chamativa aqui toda em laranja. Confirmando aqui que ela possui 2.200 mAh. Aqui vocês podem ver a entrada do cartão micro SD e também as duas entradas para micro SIM cards. O Redmi 2 utiliza chips no formato micro SIM. E algo bem interessante nesse aparelho é que os dois slots suportam chips 4G. Agora vamos ligar aqui o aparelho para a gente ver se ele tem alguma carga de bateria. E mostrar um pouquinho melhor os detalhes desse aparelho. Aqui na parte superior vocês podem ver a câmera frontal de 2 megapixels e também o alto-falante utilizado para as ligações. E aqui na parte inferior temos os botões de menu, home e de voltar. Eles são do tipo capacitivo, porém não são retroiluminados. Então fica um pouquinho difícil de visualizá-los no escuro. Aqui mostrando a lateral esquerda para vocês. E aqui a lateral direita, podemos ver os botões de volume e liga-desliga. Aqui na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido. E na parte inferior temos o microfone para captação de áudio durante as ligações. E também o conector micro USB 2.0. Aqui na parte traseira temos um segundo microfone para cancelamento de ruído e captação de áudio durante as ligações. Temos aqui o flash de LED. E aqui na parte central a câmera principal de 8 megapixels. Ela possui foco automático e filma em resolução de até Full HD. E aqui logo ao lado da câmera temos o alto-falante externo. Aqui mostrando para vocês a tampa traseira. Que como a gente já viu ela pode ser trocada, pode ser substituída por tampas de outras cores. Aqui acompanha esse aparelho, é do tipo fosca. E me parece ser bastante resistente e não acumular arranhões com facilidade. Porém ela pode acumular aqui algumas marcas de dedo. Vejam que o Redmi 2 é um aparelho bastante compacto. Ele possui uma tela de 4,7 polegadas. Vamos aqui ligar a tela do aparelho. Vocês estão vendo a tela de bloqueio. Deslizando para cima a gente desbloqueia o aparelho. E a gente consegue também visualizar a tela inicial. O Redmi 2, como já falado, tem uma tela de 4,7 polegadas. É uma tela LCD com painel IPS e resolução HD 1280x720 pixels. Ele utiliza a interface MIUI na versão 6. Ela está rodando por cima do Android 4.4 KitKat. Então é uma interface bastante diferente do Android padrão. Aqui vocês vão notar primeiramente a falta da gaveta de apps. Que é aquela opção onde exibe uma visão geral dos aplicativos. Assim como acontece no iPhone. Os aplicativos do Redmi 2 ficam todos na tela principal. Então você pode adicionar várias janelas uma após a outra. Vejam aqui por exemplo que nós temos pastas com vários aplicativos. O funcionamento é semelhante ao que a gente vê no iPhone. Se você fizer o efeito de pinça, você acessa o modo de configuração. Nesse modo temos algumas opções interessantes, como a de mover apps, adicionar widgets, trocar o plano de fundo e adicionar efeitos de transição. Nesse modo de mover apps, quando você clica no botão, você seleciona os aplicativos que deseja mover. E quando você troca entre as telas, você pode adicioná-lo para telas diferentes. Aqui no caso eu já enchi a tela. Deixa eu pegar outra tela. Olha só que interessante. Você pode agrupar os aplicativos para poder mandar. É uma das características dessa interface. Aqui mostrando para vocês a janela de widgets. Vamos aqui adicionar, por exemplo, um relógio. Você pode tanto clicar para adicionar, como arrastar até o ponto desejado. Aqui você também pode adicionar novas janelas. Como todos os aplicativos ficam na tela inicial, então dá para você adicionar muitas janelas aqui. Aqui você também troca o plano de fundo. Vamos aqui colocar um outro um pouco diferente. E por último temos o ícone de efeitos, que permite mudar os efeitos de transição. Aqui tem várias opções diferentes. Olha só como fica quando usa esse. Você pode trocar por um diferente. Tem vários efeitos bacanas para você poder utilizar. Aqui vocês devem ter notado que a barra de notificações é bastante minimalista. E ela está integrada à própria tela do aparelho. Deslizando de cima para baixo, nós temos uma barra que exibe a hora e as notificações. E vejam que ela tem uma segunda aba, que você acessa deslizando para a esquerda. Nessa aba você exibe várias funções, como função de som, rotação da tela, bloqueio, bluetooth, dados móveis, wi-fi. Tem aqui algumas opções interessantes e também tem o controle do media player, que fica nessa parte superior. Clicando aqui na engrenagem, nós acessamos a tela de configurações do Redmi 2. Aqui ela tem mais ou menos a mesma aparência de outros aparelhos rodando Android. Indo aqui em sobre o telefone, podemos confirmar que a interface MIUI 6.0 roda em cima do Android 4.4.4 KitKat. Aqui você também consegue visualizar informações da CPU, quad-core de 1,2 GHz e 64 bits, a memória RAM de 1 GB e a memória interna de 8 GB com 4,03 disponível nesse momento. Lembrando que já baixamos aqui alguns aplicativos de teste. Aqui ele tem um ícone de atualizações do sistema. Clicando nele a gente consegue checar se tem uma nova versão do sistema disponível. Pelo menos por enquanto, continuamos com a versão atual. Aqui na parte de configurações ele tem a função de configuração dos SIM cards, wi-fi, bluetooth, a parte de notificações, plano de fundo também. Não perturbe, som. Tem muitas configurações, ele também vem com uma conta MI. Através dessa conta você pode se conectar ao MI Cloud e fazer a sincronização de arquivos, de fotos. Outro recurso legal do Redmi 2 são seus temas, que também possui. E algo que foi informado para a gente no lançamento do Redmi 2 é que até mesmo os aplicativos que são pré-instalados podem ser removidos. É algo que precisamos checar, mas seria realmente um recurso bem legal. Quem gosta de personalização vai adorar o Redmi 2. Ele tem a opção de personalização através de temas. Veja só, eu posso fazer o download e aplicar o tema no aparelho. Aí vocês estão vendo vários temas diferentes. Inclusive a Xiaomi lançou alguns temas personalizados aqui para o nosso país, alguns temas voltados ao mercado brasileiro. O interessante dos temas é que eles fazem uma modificação bastante profunda na interface, alterando os ícones, o formato das pastas também. Fica um resultado bem bacana e são muitos temas diferentes para você personalizar o aparelho. Algo bem interessante da interface MIUI é que ela exibe o número de notificações por aplicativo diretamente no ícone. Veja aqui o exemplo da Play Store, que tem duas novas notificações. Ele exibe junto ao ícone do app. Aqui mostrando o funcionamento das pastas. A gente clica aqui, vê uma listagem que pode inclusive ser rolada. Tem alguns efeitos quando você desliza até o fim. Aqui ó, fazendo uma espécie de elástico lá, bem legal. O sistema parece rodar de forma bastante rápida, apesar dele possuir apenas 1 GB de memória RAM. A gente vê que, pelo menos por enquanto, ele está com um comportamento bastante rápido. Aqui mostrando o teclado do Redmi 2, ele vem com Swift Key pré-instalado e é um excelente teclado por si só. Faz algum tempo que eu não estou usando o Swift Key. Então, não sei se ele está nesse nível de personalização, mas o que eu mexi nele aqui eu gostei bastante. Principalmente por essa questão aqui, vocês estão vendo essas três barrinhas. Quando você clica nela, te dá várias opções aqui para redimensionar o teclado, mover, acessar configurações, ver o layout também. Eu não sei se o Swift Key está personalizado para o Redmi 2. O seu aplicativo que está funcionando dessa forma, mas eu achei bem legal. Você pode redimensionar, como vocês estão vendo aqui. Ele tem suporte ao swipe, conforme vocês estão vendo. Aqui ele está configurado para o inglês. A gente ainda precisa alterar a configuração. Vejam que ele está completando as palavras em inglês. Tem previsão de texto também, conforme vocês estão vendo. Ele tem um excelente espaçamento, faz um bom aproveitamento da tela de 4,7 polegadas do Redmi 2. E com a vantagem de que você pode redimensionar para ele ficar em um tamanho maior ou menor, exibindo mais espaço para as informações. O Redmi 2 vem com dois navegadores instalados. Ele vem com Chrome e também com um navegador padrão. Aqui estamos com o site do Brasilia Geeks aberto. E vemos que o navegador tem uma boa fluidez, uma boa velocidade para a rolagem da página. Aqui testando o zoom em pinça. Também está com uma velocidade muito boa. Aqui passando para o modo paisagem. E voltando para o modo retrato. A rotação e endereçação da página são muito boas, bem rápidas. Ele tem os botões aqui que ficam fixos na tela. Botão de voltar, adiantar, adicionar nova aba e aqui a quantidade de abas abertas. Aqui também temos um botão para acessar as configurações do navegador. Vejam que ao clicar no botão mais, ele vai abrindo novas abas. E clicando no contador, ele te exibe todas as abas abertas para você selecionar qualquer uma delas. Interessante que você pode mudar a forma de visualização das abas também. Tem modo anônimo. E aqui você pode clicar no X para poder fechar as abas. Então aqui estamos com a aba do Brasilia Geeks aberta. E com o navegador com 10 abas no total. Continuamos tendo aqui uma ótima velocidade de navegação. E aqui mostrando o navegador Chrome. Também está com uma ótima velocidade de navegação. Mostrando o zoom em pinça também, funcionando muito bem. Aqui no modo paisagem. E no modo retrato. Também está rodando muito bem no Redmi 2. Agora vamos dar uma olhada rápida na câmera do Redmi 2. Ela possui uma lente traseira de 8 megapixels. Modo HDR. Sensor retroiluminado. E a câmera frontal é de 2 megapixels. Você consegue focar tocando na tela. E algo que eu achei interessante é que você pode, inclusive, tocar no círculo para poder fotografar após realizar o toque. Também dá para você tirar foto tocando no botão que faz o papel de obturador. É uma câmera bastante rápida. Aqui vocês estão vendo que o modo HDR está desativado. Clicando aqui você ativa. A vantagem do modo HDR é que ele é melhor para tirar fotos com níveis de contraste diferentes. Fotos com uma área clara e escura também. Então ele faz várias fotos com diferentes posições e junta tudo em uma foto só. As vantagens desse recurso é que vocês puderam observar que leva um tempinho para ele registrar a foto. Pois ele vai fazendo vários registros com níveis de brilho diferentes para juntar tudo em uma única foto. Aqui no modo HDR desativado ele funciona de forma mais rápida. Aqui temos o modo para regular o flash. Automático, ativado e desativado. Deslizando para baixo a gente acessa um painel de filtros e consegue já ver como ficam esses filtros em tempo real. Então tem antigo, mosaico, outono, olho de peixe, japonês. E deslizando para cima nós acessamos aqui as principais configurações. Ele tem o modo manual. Aqui nesse modo manual você consegue fazer um número maior de ajustes como selecionar o nível do ISO. O brilho também. Balanço de branco. Tem também vários modos de cena. Paisagem, esporte, cena noturna, praia. Tem a função de timer. Esse HTT que acredito ser um modo para tirar fotos noturnas, pelo que me pareceu ser. Precisamos fazer alguns testes para a gente saber certinho. Mas veja só que me parece ser um modo para aumentar o brilho em fotos noturnas. Tem o modo panorama. E tem esse modo beautiful. Que é um modo de embelezamento de pessoas. Ele pega rostos e utiliza filtros para suavizar marcas de expressão, rugas, para tirar espinhas, por exemplo. Deixar o rosto com uma aparência mais bonita. Clicando no ícone de vídeo. A gente passa para o modo de gravação. Aqui fazendo uma filmagem. Bacana que é possível ajustar o foco e a exposição tocando na tela. Olhem só. Eu toco aqui no canto mais claro. Ele vai escurecer a imagem. E tocando aqui no modo mais escuro ele vai clarear. A princípio não é possível tirar fotos enquanto grava. Vejam que não tem nenhuma opção aqui para você tirar fotografias enquanto faz a filmagem. Em relação aos ajustes não é possível também utilizar filtros. Mas temos aqui algumas configurações como por exemplo a de timelapse. Clicando aqui na engrenagem acessamos outras opções como por exemplo salvar no dispositivo, informações de localização, som do shutter. Aqui na qualidade do vídeo a gente pode confirmar que é possível realizar filmagens em resolução de até Full HD com a câmera traseira. Tem as configurações também do timelapse. Aproveitando e mostrando rapidinho também as configurações da câmera traseira. Ele tem a opção de exibir uma marca d'água com a data. Tem aqui a função já nativa para ler códigos QR. Tem também o tipo de quadro, você pode tirar fotos no formato 4x3 ou 16x9. E algo que eu achei legal dessa câmera é que para mudar para a câmera frontal basta deslizar o dedo para qualquer lado. Olha só, você faz um gesto horizontal aqui com o dedo e ele passa a alternar entre a câmera frontal e traseira. Aqui mostrando para vocês a câmera frontal, ela parece ter uma qualidade muito boa, possui resolução de 2 megapixels. Aqui vejam que ela também tem alguns efeitos para adicionar, alguns filtros para adicionar durante a fotografia. Aqui mostrando as opções da câmera, ela tem modo para tirar fotos em 16x9 ou 4x3, opção de adicionar marca d'água. Interessante que ela também tem detecção de rosto. E você pode controlar a exposição. Aqui gravando com a câmera frontal, ela parece fazer vídeos muito bons. A qualidade está até me surpreendendo positivamente. Vendo aqui que estamos em um ambiente interno, ela está tendo uma boa qualidade. Inclusive é possível fazer um zoom digital com um efeito de pinça que você consegue dar zoom na imagem. Então está aqui a câmera frontal do Redmi 2 e a câmera traseira dele parecem ser muito boas. Agora nós vamos comparar o Redmi 2 com alguns aparelhos, começando pelo Moto G de segunda geração, que talvez seja o seu principal concorrente ou um dos principais concorrentes. O Redmi 2 tem uma tela de 4,7 polegadas e o Moto G tem uma tela um pouquinho maior com 5 polegadas. Os dois possuem resolução HD 1280 x 720 pixels e utilizam uma tela LCD com painel IPS. São soluções bastante parecidas. O Redmi 2 tem um chipset melhor, ele usa o Snapdragon 410 contra o Snapdragon 400 do Moto G de segunda geração. A grande vantagem é que a CPU do Redmi 2 é de 64 bits, enquanto que a do Moto G é de 32 bits. O Moto G tem a vantagem de estar utilizando uma versão pura do Android e mais recente, ele está com o Android 5.0, enquanto que o Redmi 2 está ainda no 4.4 e utiliza a interface MIUI 6.0, uma interface por cima do Android. A vantagem dessa interface é que ele tem vários recursos bem interessantes, recursos nativos, como de organização de pastas, de temas, algo que a gente vai explorar melhor no review. Ambos têm câmera de 8 megapixels e 1 GB de memória RAM. Os dois têm versões de 8 e 16 GB, porém, aqui no Brasil o Redmi 2 só é encontrado na versão de 8 GB de memória interna, enquanto que o Moto G tem versões de 8 e 16 GB sendo vendidas no Brasil. A bateria do Redmi 2 é um pouquinho maior, 2200 mAh contra 2070 do Moto G. A câmera de 8 megapixels do Redmi 2 parece ter mais recursos, pois ela filma em resolução Full HD, tem modo HDR, enquanto que a câmera do Moto G filma em até 720p. E outra grande vantagem do Redmi 2 é o seu preço de R$ 500, ele pode ser comprado por um valor bem mais em conta do que o Moto G de segunda geração. Mas é importante frisar que os dois são ótimos aparelhos. Agora mostrando o Redmi 2 com o Moto E, o Moto E tem uma tela de 4,5 polegadas, resolução de 960 x 540 pixels, é uma tela LCD IPS. Então aqui vemos que o Redmi 2 tem características melhores do que o Moto E, tem uma câmera melhor também, e é um aparelho que pode ser encontrado mais barato ou na mesma faixa de preço do Moto E, pois é possível encontrar o Moto E com bons descontos aí no mercado. Em se tratando de câmeras, o Redmi 2 vence o Moto E tanto na frontal quanto na traseira. E o Redmi 2 também tem flash na parte traseira, que infelizmente está ausente no Moto E. Os dois tem o mesmo chipset, o Snapdragon 410. O Moto E tem a vantagem de estar com o Android 5.0, uma versão mais atualizada, e tem versões com 16 GB de memória interna e TV digital. Interessante que ambos possuem duas entradas para SIM cards e suportam o 4G brasileiro. Agora o Redmi 2 do lado do positivo Octa. O Octa possui uma tela de 5 polegadas e resolução HD, um pouquinho maior do que a do Redmi 2. O Octa também possui um acabamento melhor, com bordas em alumínio e tampa traseira em vidro. Mas é um aparelho mais caro, sendo encontrado aí na faixa dos R$850,00, contra os R$500,00 do Redmi 2. O Octa também é um aparelho Dual SIM, mas infelizmente só tem suporte às conexões 3G. Agora o Redmi 2 do lado do Xperia E4. O Xperia E4 possui uma tela de 5 polegadas, LCD IPS, resolução de 960 por 540 pixels. A tela do Xperia E4 é um pouquinho maior, mas a do Redmi 2 tem uma resolução melhor. A CPU do E4 é de 32 bits, é um quad-core ARM Cortex A7 rodando 1,3 GHz. Ambos possuem 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. A câmera do E4 tem apenas 5 megapixels, mas assim como o Redmi 2, filma em resolução Full HD. Ambos possuem câmera frontal de 2 megapixels. A bateria do E4 é um pouquinho maior, possuindo 2.300 mAh. E por fim, apenas para efeito de comparação, estamos com o Redmi 2 ao lado do Galaxy S6 Edge. São aparelhos de categorias diferentes. O S6 Edge possui uma tela de 5,1 polegadas e resolução Quad HD. Tem uma CPU mais potente, mas é um aparelho muito mais caro. Com o preço de um S6 Edge, dá para você comprar 6 ou 7 Redmi 2. É uma diferença de preço realmente muito grande. E é isso aí galera, esse foi o unboxing impressões do Redmi 2. Esse smartphone com características técnicas bem interessantes e cujo o seu grande destaque é o preço. Ele foi lançado por apenas R$ 499, é um aparelho com um preço onde ele competiria com o Moto E, por exemplo. O Moto E tem um preço sugerido maior, mas se você procurar em promoções, você consegue encontrar também por esse preço. Mas não há como negar que o Redmi 2 é um aparelho superior tecnicamente. Ele tem uma câmera melhor, com mais recursos. Tem uma tela também com maior definição. Ele bateria de frente com o Moto G de segunda geração e com o Zenfone 5, por exemplo. Com o Galaxy Win 2 do US também. Mas ele tem um preço mais em conta. Você consegue encontrá-lo aí com um preço bem campeão. Um aparelho que por enquanto você só vai conseguir comprar diretamente na internet. No próprio site da Xiaomi, que é mi.com. Lá você vai conseguir não só comprar, como parcelar também 10 vezes. Por enquanto, ele está com um preço de R$ 499,00 à vista. Ou em 10 vezes de R$ 54,90, o que daria R$ 549,00. Ainda assim, é um preço muito bom, porque ele é um aparelho com visual legal, elegante. É um acabamento simples, mas ainda assim é bonito. Particularmente, gostei muito da versão na cor branca. Achei que ela é bem bonita mesmo, bem interessante. A interface MIUI tem alguns recursos bem legais, que a gente vai explorar melhor no review. A câmera, ela parece realmente ser muito boa. Filma em Full HD. É um aparelho com recursos bem legais. Suporte ao 4G brasileiro. Dual SIM. Então, acredito que vocês vão gostar muito. Principalmente por essa questão do preço. R$ 499,00. Então, é bem legal ver que a Xiaomi entrou de uma forma bastante competitiva no mercado, com um preço bem forte mesmo, bem competitivo. E acredito que os demais fabricantes não vão ficar parados. Eles vão aí fazer um contra-ataque ou reduzindo valores, como a ASU já está fazendo com o Zenfone 5. Ou lançando aí produtos melhores. O legal é que é mais um concorrente. E com a concorrência, quem ganha somos todos nós. É isso aí, galera. Não deixem de clicar em gostei aqui nesse vídeo. E ajudem o Brasile Geeks desta forma a estar divulgando esse vídeo, a estar crescendo e a trazer novidades para vocês. Obrigado, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Fui. Fui. Fui.